No Amor é Assim, de Demétrio Panaruto. A gente possui e é possuído. A gente quer sem ser querido. A gente nem sempre percebe que é percebido. A gente consome e é consumido. A gente é fera e é ferido. A gente torce e é distorcido. A gente quase nunca vence, mas parece vencido. A gente cheira e é encherido. A gente convence e passa por convencido. A gente prevê e é prevenido. A gente solfeja bemol e sustenido. A gente soma e é dividido. A gente perverte dos pés à cabeça pervertido. A gente abstrai e é abstraído. A gente adoça e fica ardido. A gente dá bafo bem esbaforido. A gente fode e é fodido. A gente permite para ser permitido. A gente soma de novo e é subtraído. A gente procura quando está sumido. A gente trai e é atraído. A gente bandeide sendo bandido. A gente distrai mesmo quando distraído. A gente cua, pensando em cupido. A gente abana o rabo e é banido. A gente geme e parece grunhido. A gente hálito, daí fica inibido. A gente embuste e é embutido. A gente lambe até ficar polido. A gente renasce, parecendo o falecido. A gente alardeia, provavelmente alarido. A gente mete e é submetido. A gente coração, sim, carcomido. A gente ouve até com fone de ouvido. A gente bebe e é embebido. A gente envelhece, também envelhecido. A gente não deve temer ao ser destemido. A gente medo e parece imedido. A gente sente até sem sentido. A gente ama e é amado. Às vezes, amido.